Não fica triste, não. Errar é humano, Bebel. E depois tem uma coisa, você não é tão liberado assim, Bebel. Mora com a mamãe. Olha aqui, Pena. Assim não dá pra trabalhar, sabe? Agressão a nível pessoal é demais. Eu vou descer. Peraí, Bebel. Calma. Não dá. Sua cabeça está péssima. E tudo tem limite, tá, Pena? Bebel! Pena, olha lá! Mara! Mara, eu vou pegar o nosso joalho. Não, é melhor você te chamar a ambulância. Chama a ambulância. Eu não tentei. Tentou o quê, Mara? Quem fez isso quando você é? Fazer. Fazer. Chantagem com quem, Mara? Fala, Mara, com quem? Liga aí pra cá. Eu... Eu... O que você viu, Mara? Fala pra mim. Peraí, calma. Calma, fala pra mim. Tudo bem, Mara. Calma, peraí. Que se vê! Música Peraí, calma, repertoire... Peraí, calma,嬢, palavras...